O objeto do ensaio será a produção fotográfica do polonês Richard Kaputynski. Ele passou cerca de 40 anos na África como correspondente internacional e produziu um material de grande potência artística e documental. Como suporte teórico, serão usados três textos indicados na bibliografia da disciplina. O primeiro deles é o da Thaís Duarte, decifrando imagens. O segundo é o desafio de fazer história com imagens. Arte e cultura visual, do Paulo Knowles. O terceiro é do estadunidense William John Thomas Mitchell, o que as imagens realmente querem. Além disso, o ensaio vai tratar a fotografia como integrante dos novos métodos que proporcionam a nossa imagem de mundo atualmente. Isso com base no que a Tereza Fabers escreveu aqui. Depois, vamos em direção à fotografia como ficção, que apesar dela se basear em um referente, ela é apenas um recorte da realidade, ou seja, ela é um aspecto subjetivo do que é retratar. Isso com base no material do André Guilherme, ou Ili. E por fim, o ensaio vai mostrar por que a fotografia não se confunde com a realidade, porque ela não toma o lugar do referente. É o que diz esse senhor aqui em a Câmara Clara. Ele é o Roland Barthes, um dos primeiros a trazer a fotografia para o campo teórico e que morreu de forma trágica em 1980, atropelado após um almoço com o François Mitterrand, no país. O objetivo é debater as relações entre fotografia e representação. De que maneira as imagens constroem o que conhecemos como o outro, no caso, como o africano. Existe um africano típico? Música Tchau, tchau.